3 lutadores de kickbox de Cuiabá voltaram do campeonato brasileiro com medalhas de ouro, prata e bronze. A disputa foi em São Paulo e garantiu o passaporte para a Copa Cancun no Panamericano de outubro no México. Dá só uma olhada no sorrisão do Weber ao colocar as 3 medalhas de ouro no pescoço. Um resultado que nem o brasileiro de kickbox. Fiquei surpreso, mas graças a Deus veio essa conquista para a gente. Com muito treino, muita dedicação, nós conseguimos trazer 3 ouros para o Mato Grosso. O atleta luta há 19 anos. Começou no Karatê e há 2 anos entrou para o kickbox. Agora o próximo desafio é encarar o Panamericano da modalidade no México. A preparação nossa está frenética, está muito boa. Quem também está todo contente é o Adriano. Pela primeira vez ele disputou o brasileiro como faixa preta na modalidade K1, a mais intensa do kickbox. Trouxe para Mato Grosso duas pratas. Com o resultado, o Adriano participa de uma seletiva para a convocação do Pan. Por ter feito boas lutas, ter desenvolvido bem o meu jogo de luta, consegui uma vaga, abri mais uma vaga para mim e participar dessa seletiva do povo Panamericano. Para deixar o pódio completo aqui no estado, o Emerson Caio trouxe as medalhas de bronze. Ser faixa preta complicou um pouco o campeonato, mas consegui trazer em terceiro lugar duas medalhas. Esses atletas foram acompanhados pelo técnico Matheus, que voltou de São Paulo com uma responsabilidade e um presentão na mão. Foi convidado para ser técnico de tatame da seleção brasileira de kickbox. Fui honrado pelo presidente da Confederação Brasileira, Paulo Zorello, em ser o técnico da seleção brasileira de tatame. Não é uma missão fácil, porque a gente tem que aprender muita coisa ainda no tatame. No ringue nós estamos dando muito bem o Brasil, mas no tatame faz muito tempo que a gente não vê atletas campeões mundiais e tudo. Então eu tenho essa função de tentar representar bem o tatame, como fui atleta em tatame, fui campeão mundial, vim da origem do karatê. Então tentar trazer um pouquinho, resgatar esse tatame que a gente está precisando. Então hoje eu sou técnico do tatame na categoria sub-17, que tem meninas de 17 anos, e no adulto.